Bem, acho que estou pronto, finalmente de férias, aquele cheirinho a férias, bem? Não tenho muito o que fazer, não é verdade? Vou só pegar a minha neve. Aham, sou uma tirador perfeito. Bem, acho que está na hora de eu ir. Não tenho muito o que fazer, não é verdade? Não tenho muito o que fazer, não é verdade? Não tenho muito o que fazer, não é verdade? Não tenho muito o que fazer, não tenho muito o que fazer, não é verdade? Conheço o gol, cheio de liga Fio de bosta, pelo sol A mão para fora da caparica Conheço o gol, para a costa Conheço o gol, cheio de liga Fio de bosta, pelo sol A mão para fora da caparica Se vamos cruzando as férias de verão Tem o sol da caparica mesmo aqui à mão Aqui vou eu Aqui vou eu Nossa A senhora não fazia isso, que é tudo calmo Vou só partir a música Aqui vou eu, cheio de liga A dor de boa, boto, giro de boa, roda caparica A dor de boa, boto, giro de boa, roda caparica A dor de boa, boto, giro de boa, roda caparica O que é isso? Ah, então é aqui a famosa quinta. Ai, ai, ai. Talvez pudéssemos começar com algo mais interessante. Para já, eu não sou um estrangeiro. Ai, um merecido descanso depois daquela magnífica luta de nervos. Ai, ai. Ai, enfim. Quero uma água de coco, por favor. Ou uma pina colada. É a mesma coisa, ok? Trava-me lá uma coisa fresquinha. Até pode ser com a garcola. Ah, tão confortável. Ah, tão confortável. Eita, para a mãe dessa pina colada. Eu sou um atirador de classe. Mereço respeito. Traga-me lá a pina colada. Quero uma coisa fresquinha. Lá, para eu me hidratar. Também para eu ficar fresquinho por dentro. Demora ou muito? Essa pina colada demora muito? Demora ou não? Quero a pina colada já. Ah, olá, obrigada. Então, obrigada. É água de coco, não é? Preferia leite de coco, mas... Hum. Ah, ah. 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 Pode levar esta água de coco, está muito doce. Na verdade vou só beber mais um bocadinho para ver se tem mais açúcar no fundo. Não está boa, pode ver que está ao vivo. Ok chefe, eu vou trazer uma melhora. 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 Eu tenho de arranjar um plano para derrotar o meu inimigo. Ok chefe, eu preciso de criar uma arma muito potente. E aí há um belo plano? Com as balas de lava, sim de lava que queimam muito, mesmo muito e a arma podia ser deste tamanho. Não exagere. E todas as balas lançam-se ao mesmo tempo. Não vais fazer isso. Eu faço o que eu quiser. Já, mas por acaso, recarregar balas e agora testar. Tenho de arranjar um carro melhor. Tenho de arranjar um carro melhor. Tenho de estar sempre a arriscar com isto. Tenho de arranjar um carro melhor. Tenho de arranjar um carro melhor. Tenho de arranjar um carro melhor. Do que é cardiovascular, rabo melhor,았어. Este é o que eu chamo lava verde. A mais poderosa de todo este mundo. Este plano nunca vai falir. Então é que eu quero lutar. A luta já começou já. Bora, tu aí como te chamas? Tu aí, como é que te chamas? Jonas. Tira isto. Isto aqui está bem complicado. E tu, seu velho, como é que te chamas? Velho! Velho! O meu nome? Da-yo-gu. Pareces ter uns quarenta, cinquenta. Desculpa. Olha, a partir dessa idade as pessoas estalam as costas. Na minha idade não estalam. Olha aqui. Eu estou meio molichado das costas. Mas isso não interessa. Não tenho cinquenta anos. Tens quantos então? Não te vou dizer. Não tens nada de coisa, só tens... Sai daqui! Yes! Vem, 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 vem. Quer dizer, onde é que está a minha arma? A arma? Desapareceu! Ela está! Dois minutos estão aqui! Onde é que está a minha arma? O que é que tu vais fazer? Não me atires! Não me atires com isso, por favor! Esta é a minha vingança por ter me atirado na perna. Uau! Agora está a sangrar! Está a sangrar! Não é preciso ser tão exagerado! Estão nos empenagens! Isto queima! Isto, ca... Oh... Oh... Aw... Arrasque as balas e彈am lava! Isto queima! Isto queima! Esperai... O senhor já foi eliminada da competição nos semifinais? ele vai usar outra dose mas uma dose dupla de lava de balas de lava noutro concorrente então eu tenho que impedi-lo isto é injustiça ele vai perder e vai ser expulso da competição na verdade se ele fosse para a cadeia era a mesma coisa também não conheço, não sou amigo dele, não sou nada mas pronto ele vai perder o bem vai vencer o mal a vingança é um prato que se serve frio ele vai escorregar e vai magoar-se tanto mas tanto que ele vai esquecer-se do dia em que nasceu e vai arrepender é aqui que é a luta ah então desculpa aí mas que é que é que é uma pessoa igual a mim oh não eu tenho um gênio foi lá em um lugar devia ter passado o plano no outro lugar então não te magoaste porra deu errado o meu plano o meu plano não deu certo porque é que ele tem um gênio mesmo é preciso ser aquele irmão que eu nunca conheci depois do divórcio blá blá papais dois anos e asas asas não conseguiste que ele confessasse já vem um 112 não ninguém me derrota pois mas eu estou prestes a lutar-te sabes o que é isto? sabes o que é isto? é uma embalagem da tua lava verde daquela que queima daquela que queima ok eu também tenho aqui muitas balas que queima e sabes como é que eu entrei? não sabes entrei com isto com um bom plano sabes como é que eu fiz isto e previ então vi na internet que havia alguém a fazer batota e esse alguém usava balas de lava mas mesmo assim esse alguém dava dinheiro à empresa só para continuar no jogo e vamos parar disse que isto era para levar a minha pistola mas isto é amaciador mas isto não é amaciador de roupa isto é lava e se não o que é que eu vou fazer? e se não começares a tua batota tu morres ok 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 sim eu confesso eu faço batota sempre eu só quero saber porque é que fazes batota sempre porque é que queres fazer batota o que é que ganhas com isto? diz-me o que é que ganhas? captura-me eu tranquei as portas não tenho como sair e agora vais pagar por isto tudo não não por favor eu agora eu confesso eu confesso morres eu confesso eu estou-te a dizer eu confesso eu confesso agora já é tarde demais tu não percebes o mal que já vireste vou fazer ainda mais não por favor está bem está bem ainda mais não na piroquinha na pichota prepara-te para larga larga para para tá a dizer podem ser os últimos metros da nossa vida nós vamos fugir daqui está ali está a ver a porta-a-bras fazer os parques até lá vamos lá vou tentar abrir consegui consegui espera antes de irmos quer dar mais dois tiros não mais dois gols não temos tempo para isso pronto claro que temos tempo temos tempo para tudo agora vamos um dois e não quer dizer e o segundo é você parkour parkour olha man então o que fazem aqui no no escritório do mais fixe chefe da luta das neves quem são vocês porque é que um outro fugiu porque é que só estás tu quem és tu quem é aquele que fugiu como o camisola do benfica e é que era porque é que eu tenho tantos irmãos gêmeos isso não interessa agora ele está com medo ele vai participar dez anos nesta competição mas nós não podemos aceitar esta batota ele fazia esta luta com balas de lava isto é batota então ele terá de ser desclassificado oi é mano como é que ele se atreve a fazer isto como é que ele se atreve a desonrar-me ele está proibido de participar nesta competição durante os próximos dez anos e quando voltar tem que voltar sem balas de lava sim ele está desclassificado e ainda bem capaz o batota não merece ganhar mas temos que decidir um vencedor os vencedores não sou só aqueles que lutam bem e mandam bem tios os vencedores também são os corajosos observei o que fizeste durante a luta das finais e fiquei muito orgulhoso portanto tu és o vencedor tu lutaste pela vida arriscaste um pouco a tua vida mas às vezes é preciso arriscar não risca não petisca portanto tu és o vencedor muitos parabéns é é é é é é é Música Música Não acredito que agora tenho de fazer serviço comunitário e não posso mais lutar, fazer a luta de nervos durante 10 anos. Música Música